O nosso projeto inclui a produção de um sistema inovador de libertação de cafeína. O sistema consiste na produção de um filme, ou seja, uma tira muito fininha que se coloca na boca e se desintegra imediatamente. Neste filme são incluídas nanopartículas com cafeína. Esta cafeína é libertada prolongadamente, permitindo que o consumidor tenha o efeito da cafeína ao longo do tempo, tendo assim uma performance cognitiva e física mais eficazes. A CIDADE NO BRASIL